Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaku, desde dia 7 de setembro, a rubrica aqui no Otaku PT, onde eu faço uma espécie de um resumo com as notícias mais importantes, com as notícias mais recentes. Neste Diário Otaku vamos falar sobre o maior site pirata anime que acabou por terminar, leakers de anime que vão parar a tribunal, entre eles estão pelo menos dois brasileiros, temos o autor de No Game No Life a criticar a falta de segurança no Brasil, temos um novo mangá que vem para Portugal e muito mais coisas para falarmos, mas antes de avançar, vocês não se esqueçam de ajudar, dar o like neste vídeo e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. E começo aqui a falar sobre o fim do AniWave, ou se vocês preferem o antigo novo anime. Não sei se vocês utilizavam algum destes sites de pirata anime ou nem por isso, deixem abaixo nos comentários se é um site relativamente popular ou nem por isso entre o pessoal que fala português. Basicamente este website foi abaixo juntamente com muitos outros, Fbox, Zerox TV e por aí fora, eu desconheço a grande maioria deles, mas basicamente o que é que aconteceu? Nós tivemos a RIA, a MPA, que fizeram uma ação no Vietnam, que era onde estava, e eu desconhecia isto por completo, que era onde estava a maior parte dos servidores destes sites pirata, que estavam relativamente ligados entre eles. Basicamente o que é que aconteceu? O Fmovies acabou por ir à vida, eles ligaram os servidores, e entretanto foi o efeito domino e depois muitos outros sites piratas acabaram por ir abaixo. Entre eles o AniWave, 123movies, TwinBed, e por aí fora, desconheço relativamente a maior parte deles, o AniWave já me tinha cruzado com ele. Vocês deixem-me abaixo nos comentários, era algo que vocês utilizavam, ou nem por isso, basicamente isto foi o pessoal dos Estados Unidos, juntamente com o Japão, a terem relações com o Vietnam, relações diplomáticas, para tentarem então combater a pirataria, que pelos vistos tinha um hub central ali no Vietnam, e que servia para todo o mundo, não só anime, mas também filmes, séries, e por aí fora, lá está, o primeiro grande site a terminar foi o Fmovies, e depois o efeito domino, acabou por levar todos os outros animes por trás, e que lá está o AniWave, exatamente, o AniWave acabou por ir também de arrastão, mas que lá está, já sabes como é que isto funciona com a pirataria, morre um, nasce outro por aí fora, e eu pessoalmente recentemente, tornei-me subscritor da Crunchyroll, para além de já estar de ser subscritor também da Amazon Prime, e para já, é maneira que nós temos, de legalmente apoiar-se, sendo que a Crunchyroll precisa ainda de melhorar muito, há ali muita coisa, que se eles querem evitar que o pessoal vá para o pirata, a Crunchyroll há ali muitas coisas que tem que melhorar, a começar até pela sua própria interface, pela aplicação, nós temos, alguns destes sites piratas conseguem ter interfaces melhores, do que a Crunchyroll, por isso, definitivamente, acho que olhem para ali, vejam o que é que resultou, e copiem, pelo menos, essa parte da interface, elas têm que melhorar, e que lá está depois, a oferta que elas dão aqui em Portugal, principalmente, que é muito mais pequena do que fora, e por aí fora, definitivamente, há ali coisas que elas têm que melhorar, ok, combater a pirataria, mas também tem que, acho eu, apresentar uma alternativa legal, robusta, a Crunchyroll melhorou, mas há aqui espaço para melhorar significativamente mais, mas é a minha opinião, vocês deixem-se ouvir em baixo, nos comentários, depois, temos aqui os leakers, isto aqui é diferente, não são leaks de episódios, na sua atualidade, basicamente, o que nós temos aqui, são leaks de clips, de screenshots, de episódios de anime, que ainda não foram exibidos, isto basicamente, são leakers de episódios de Demon Slayer, de Jujutsu Kaisen, e este é o tipo de leakers que eu detesto profundamente, nós já tentámos evitar os spoilers online, e este tipo de leakers, o que é que eles têm? Têm acesso antecipado aos episódios, antes de eles serem exibidos, nas TVs, por streaming, e principalmente no Twitter, que é onde está este caso legal, neste momento, eles exibem clips, screenshots, do que é que vai acontecer, nos episódios, que ainda não foram exibidos, acaba por estragar, spoilers máximos, e basicamente, o pessoal da CODA, juntamente com o Aniplex, e a da Toho, entraram em tribunal, nos Estados Unidos, uma ação para o tribunal, intimar, o ex, o Twitter, a revelar as entidades, de quem é que está por trás, de 12 contas, do Twitter, que revelaram, essa informação, que revelaram esses clips, que revelaram, esses screenshots, de animes, que ainda não tinham estreado, se está protegido, para este autor, eu acho que uma coisa é, o pessoal partilhar, screenshots de algo, que já foi exibido, ok? Fair play, querem mostrar uma cena, que está muito bem animada, um clip, 10 segundos, não é nada, que eu acho, que seja prejudicial, até vai aumentar o hype, se calhar levar mais pessoas, a ver o anime, agora o que este pessoal faz, que é exibir, cenas, que ainda não foram, legalmente exibidas, ou oficialmente exibidas, aqui eu acho que já, a linha que eu traço, é aqui, eu acho que não se deve fazer isto, e estraga, muitas das vezes, nós queremos, vermos as editoras, a criar hype, para um determinado episódio, e antes de episódios, estrear, nós já sabemos, o que é que vai acontecer, porque este pessoal, exibiu o clip, o que é que ia acontecer, é terrível, eu acho que não se deve fazer isto, então, o que é que eles acabaram por fazer, para identificar estas pessoas, eles tinham 3 estratégias, isto foi um documento, que foi revelado em tribunal, basicamente, no Twitter, ver, o pessoal que mostrava, essas cenas, antes de elas serem exibidas, é fácil, se este utilizador, revelou esta cena, que ainda não foi exibida, claramente, tem acesso ao material, antes do seu tempo, anime, intencionalmente, com créditos incorretos, para identificar leakers, e isto aqui, fiquei surpreendido, basicamente, o que é que os estudos de anime, os comitês de produção fizeram, e eles enviaram, para as estações, de televisão, e para o serviço de streaming, os animes, mas os créditos, estavam alterados, eram falsos, e já sabiam, sempre que alguém, publicava aqueles créditos, e eram os falsos, era alguém, que tinha acedido, ilegalmente, aos episódios, porque, porque nós ficámos a saber, foi que os comitês de produção, pouco tempo antes, horas antes, da exibição oficial, do anime, que eles faziam, epá pessoal, afinal, está aqui o episódio correto, ou seja, eles enviavam um episódio, incorreto, com os créditos incorretos, poucas horas antes, entravam em contato, com as estações de televisão, com os serviço de streaming, e diziam, tirem esse episódio, o que vocês vão exibir, é este, e é o que está correto, e eles já sabiam, automaticamente, quando alguém, partilhava um screenshot, dos créditos, e eram os créditos errados, já sabiam, ok, este tipo, teve um acesso ilegal, antecipadamente, a este episódio, e depois temos, a utilização de marcas de água, basicamente, o que é que eles começaram a fazer, em determinados frames, do anime, eles colocavam uma marca de água, a maior parte de nós, não a vê, basicamente, são pequenos círculos, que eles colocavam lá, em determinado ponto da imagem, círculos esses, que não, não aparecem, vocês veem o anime, nem se apercebem, a não ser, que aumentassem o brilho, para níveis muito grandes, muito altos, da imagem, se aumentassem o brilho, muito, 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 naquele episódio, vocês conseguiam ver os círculos, e já está, está a marca, de água aí, imputida, basicamente, o que é que eles descobriram, através deste método, e eles enviaram, para as situações de televisão, os episódios, sem marca de água, e para o streaming, os episódios, com marca de água, e surpresa das surpresas, as leaks, de episódios, de clipes, que mostraram, basicamente, mostravam a marca de água, ou seja, a fuga de informação, está a vir, dos serviços de streaming, e não das situações de televisão, no Japão, logo aí, já começam, já começam a ter uma percepção, de onde é que isto está a vir, e basicamente, este processo, e temos aqui, 12 contas, esse processo, não só, eu acho que não é, ir atrás, pessoalmente, destas pessoas, ok, é, mas basicamente, é forçar estas pessoas, que vão ser identificadas, ou que elas vão tentar identificar, a revelarem, de onde é que elas conseguiram, aquelas imagens, basicamente, eles vão atrás, destes utilizadores do Twitter, à procura, da fuga de informação, que está, nas plataformas de streaming, por isso, estou muito curioso, para saber, o que é que isto vai resultar, basicamente, eles querem que o Twitter, revele, os comentários sobre os utilizadores, os e-mails, números de telefone, métodos de pagamento, e por aí fora, é uma ordem, de tribunal, provavelmente, eles vão revelar, esta informação toda, e são estes, as 12, as 12 pessoas, que foram identificadas, que estão lá, no processo, nos Estados Unidos, que partilharam, ilegalmente, estas leaks, de episódios, que ainda não tinham sido exibidos, alguns deles, pelo menos dois, eu identifiquei, como sendo brasileiros, não os consigo contactar, porque, o Elon Musk, o Twitter, o Brasil, não é uma relação, muito saudável, neste momento, e a maior parte, do pessoal do Brasil, não estará, a utilizar o Twitter, pelo menos, é a percepção que eu tenho, aqui deste lado, do Portugal, um bocado difícil, nós temos a percepção, o que é que está, mais ou menos, a acontecer, mas, tenho assim, uma ideia por alto, e, basicamente, eu acho que se mandasse mensagem, a tentar uma reação, destes dois utilizadores, pelo menos, dois utilizadores do Twitter, se calhar, não iam obter resposta, porque agora não se utiliza o Twitter, no Brasil, acho eu de que, mas se vocês estão a ver este vídeo, isto no Brasil, explica melhor o que é que se passa, mas gostava de ter a reação deles, por isso, se vocês conhecem algum destes, utilizadores brasileiros, que está aqui neste processo legal, e me queiram entrar em contacto, mandem em contacto, de alguma maneira, para tentar ter uma reação, qual é a reação deles, a estarem num processo nos Estados Unidos, para tentarem obter a identificação real deles, e por aí fora, mas lá está, eu acho que estas pessoas, vão ser identificadas, vão prestar declaração em tribunal, algumas delas, as outras não sei, até que tipo de ponto, o pessoal, conseguiu manter-se anónimo, utilizar o Twitter, mas eu acho que o objetivo principal, é eles descobrirem, qual é a plataforma de streaming, quais são as pessoas, dentro daquela plataforma de streaming, que estão a deixar escapar, cá para fora, este tipo de informação, eu acho que passa mais por aí, mas nós já sabemos, o pessoal no Japão, leva isto muito, muito, muito a sério, os direitos de autor, é sempre muito complicado, vamos ver o que é que vai sair daqui, e continuando a falar de Brasil, temos aqui o autor, No Game No Life, que se calhar estava à espera, que o ex, o Twitter, fosse abaixo do Brasil, para fazer esta crítica, mas por acaso, coincidiu, com o fim do Twitter, no Brasil, mas basicamente, online criticou, a cultura de segurança, ou a segurança, no Brasil, eu nunca fui ao Brasil, não tenho a grande perceção, se realmente o que ele está a dizer, é assim mesmo ou não, vocês deixem embaixo, nos comentários, se já foram ao Brasil, se têm essa experiência, ou se são do Brasil, se esta é realmente a experiência, que ele está a relatar, ou nem por isso, o Yu Kamia, é o nome que ele utiliza, para publicar, No Game No Life, na realidade, o nome dele não é esse, o nome dele, eu acho que devo ter escrito, para aqui, é Lucas Furukawa, ele tem a cidadania brasileira, nunca mudou, ele esteve no Brasil, depois do Brasil, acho que foi para os Estados Unidos, ou Canadá, e depois dos Estados Unidos, foi para o Japão, daí, ele ser fluente, em japonês, e em inglês, sendo que ele nunca, deixou de ter a nacionalidade brasileira, oficialmente, ele é brasileiro, então, ele conta aqui, uma história, do que ele foi, quando ele foi ao Brasil, diz ele, quando fui ao Brasil, com a minha mulher, disse-lhe, ok, chegaremos ao aeroporto do Brasil, em breve, veste as roupas desgastadas, que te preparei, tiro os relógios, e todas as joias, leva contigo, três carteiras, assume que duas delas, vão ser roubadas, eu aqui tenho uma história, tenho um colega de trabalho, que foi ao Brasil, e à saída do aeroporto, roubaram logo o telemóvel, logo, imediatamente, por isso, ok, pessoal, do Brasil, deixem embaixo, uma taxa, se realmente é assim, tão grave, ou nem por isso, a esposa perguntou-lhe, que raio de país é este, e diz ele, um país com uma taxa de criminalidade, 102 vezes superior, à do Japão, ele continuou, os iPhones e os Apple Watch, são vendidos por um preço, particularmente elevado, por isso, não cometeu o erro, de os usar lá fora, os modelos mais recentes, são muitas vezes roubados, como que por magia, diz a esposa, pois é por isso que uso, este Android velho e barato, pelo menos era assim, até há 5 anos, pergunto-me se melhorou, desde então, eu acho que não, pessoal, quero saber a vossa, ou para mim, baixe nos comentários, mais tarde, ele diz, bang, bang, e a esposa diz, ouço isto todos os dias, os fogos de artifício, arrebentam com tanta frequência, em São Paulo, e ele disse, isto é tiro, ok, os disparos, volta a meia, nós aqui em Portugal, vemos, as ações da polícia, no Brasil, quase parece uma guerra, mas lá está, o pessoal passa, e o que na realidade é, é sempre um bocado diferente, eu gostava de saber a vossa opinião, no final, diz ele então aqui, se continuar assim, vai parecer que só fiz coisas negativas, ao meu país de origem, e não quero fazer isso, o Brasil tem certamente, uma má segurança pública, mas depende da área, e as áreas seguras, ainda não tão seguras, como o Japão, são seguras, a comida é deliciosa, e há muitas coisas, sobre isso, pessoalmente, gosto da abertura, ou melhor, da rudeza, dos brasileiros, quebram limão, e são tranquilos, e pronto, lá está, isto, isto devia ter, disparado muito mais, se o Twitter, tivesse a funcionar no Brasil, as reações, não foram assim, tão exageradas, quanto isso, porque eu tenho a perceção, lá está, isto é dia 4 de setembro, acho que foi feito, para o dia 3 de setembro, ou algo assim do género, tenho a perceção, que isto passou ao lado, a maior parte do pessoal, porque isto foi uma polémica, que surgiu, no Twitter, e o Elon Musk, ali qualquer coisa, eu acho que o Elon Musk, já foi um tipo, que eu elogiei muito, mas cada vez, é que ele passou, completamente, para o outro espectro, e ainda este momento, não simpatizo nada, com o homem, mas, já são outras histórias, trailer do anime, Blue Box, revela a data de estreia, e podemos estar aqui, perante um dos grandes animes, da temporada de outono, e se calhar, até do ano, muita expectativa, visualmente, parece-me estar muito interessante, este anime, a adaptação, então, para ser anime, do mangá de Blue Box, vai estrear dia 3 de outubro, na Netflix, vai estrear dia 4, a Netflix, com este anime, vai fazer uma coisa diferente, vão ser exibidos, episódios semanais, em vez de ser, exibidos todos os episódios, de uma vez, a Netflix, vai todas as semanas, exibir um episódio, sendo que, no dia 3, vai estrear um episódio, nas televisões de Japão, no dia a seguir, no dia 4, estreia na Netflix, mas a estreia na Netflix, é com um episódio duplo, por isso, temos essa, essa vantagem, a animação, pelo pessoal da tela, com o Animation Film, que anima muito, muito, muito bem, na história, para o pessoal, que não conhece, seguimos a história, de Taiki Inomata, um estudante do terceiro ano, que frequenta, a E-mail Academy, uma escola, integrada com um importante, programa de desporto, entrando para a equipa, de badminton, do ensino médio, Taiki, tenta compreender, os treinos abertos, o mais cedo possível, comparecer aos treinos abertos, o mais cedo possível, mas por mais cedo que chegue, ele chega sempre, em segundo lugar, no ginásio, a pessoa que está um passo, à frente dele, é Shinatsu Kano, uma estudante do primeiro ano, e a paixão de Taiki, e visualmente, pessoal, uma história, que combina desporto, aqui com uma relação entre, entre os personagens, por isso vamos ter aqui, uma componente escolar, slice of life, parece-me, estar aqui, estamos perante aqui, um anime, que pode ser, nos grandes animes do ano, palpita, depois, temos um brutalíssimo, primeiro, primeiro não, novo trailer de Arkane, da segunda temporada, da segunda e última temporada de Arkane, eles já vieram dizer, que, querem fazer mais, anime deste género, que de Arkane, realmente esta vai ser, a segunda e última temporada, mas dizem, eles querem continuar, a explorar este universo, por isso certamente, vamos ter mais, séries animadas, aqui à volta de Arkane, eu gostei muito, do estilo artístico, deste Arkane, deste estúdio francês, os Fortish Studios, acho que é o pessoal da Fortish, se eu não estou em, exatamente, Fortish Production, eles animam muito, muito bem, acho que este estilo visual, combina muito bem, com o mundo de Arkane, e de League of Legends, vai estrear, então, em novembro de 2024, exatamente, acho que dois anos, depois temos visto, a primeira temporada, dia 19 de setembro, vamos ter um evento, da Netflix, por isso, serão provavelmente, reveladas mais informações, e vocês deixem embaixo, nos comentários, querem ver, não querem ver, eu gostei muito, e certamente, quero ver, esta segunda temporada, de Arkane, e agora, horror, o Zumaki, este trailer, está espetacular, eu acho que este estilo, preto e branco, resulta muito bem, com este anime, eu só tenho, estas legendas amarelas, ainda mais creepy, mas eu só tenho pena, isto serem apenas, quatro episódios, sim, são apenas, quatro episódios, dois episódios, pessoal, oito, na loucura, vai estrear dia 28 de setembro, por isso, é daqui a relativamente pouco tempo, vai ter só, quatro episódios, do gênio, baseado no mangá, do gênio, do horror japonês, o Junji Ito, e já vos trouxe aqui, para o nosso canal de Youtube, os mangá, dele, o que é que nós podemos ler, aqui na história deste Uzumaki, cruza Oshou, uma pequena cidade rodeada de nevoeiro, na costa do Japão, que está amaldiçoada, segundo o Shushio Saito, o namorado retraído da adolescente, Kari Higoshima, a sua cidade é assombrada, não por uma pessoa a ser, mas por um padrão, o Uzumaki, a espiral, a forma hipnótica secreta do mundo, manifesta-se em tudo, desde conchas de moinhos na água, até às marcas espirais no corpo das pessoas, às obsessões insanas, do pai do Shushio, e à voz da cóclea, no nosso ouvido interno, à medida que a loucura se espalha, os habitantes do Kuroso Show, são puxados cada vez mais, para dentro de um ramoinho, do qual não há retorno, e visualmente lá está, eu acho que está relativamente fiel, ao mangá, isto vai ser espetacular, é a pena, lá está a ser apenas 4 episódios, anime de pesca, já vimos um, e agora temos aqui o mais novo, anime de pesca, desta vez chama-se negative positive angler, e a única coisa que eu trago aqui para este vídeo, isto, é que isto parece-me estar, muito bem animado, para este género de anime, a gente pode pensar, ok, um anime de pesca, provavelmente não vai ter grande animação, não vai ter grande orçamento, mas visualmente, parece-me estar muito interessante, pessoal, parece-me estar bonito, não sei o que é que a história vai contar, se vale a pena ou não, mas visualmente, tem aqui algumas coisas, que parecem bem conseguidas, parece-me ser aquele anime, slice of life, com alguns lives de comédia, aqui pelo meio, animação pelo estúdio NET, o pessoal de hoje é o Seng, bom estúdio, temos aqui uma imagem promocional, a história do anime, as enrola-se à volta de Tsunehiro Sasaki, um estante universitário, com uma grande dívida, e cujo médico lhe diz, que só lhe restam mais dois anos de vida, vivendo o resto dos seus dias em depressão, Tsunehiro é um dia, perseguido por uma cobradora de dívidas, e cai ao mar, é resgatado por Ana, uma jovem que adora pescar, e pelos seus amigos pescadores, incluindo Takahai, Ana incentiva Tsunehiro, a experimentar a pesca, pela primeira vez na vida, e ele começa a desenvolver amizade, com os outros entusiastas, da pesca, as coisas começam a melhorar, para Tsunehiro, quando começa a trabalhar na loja de conveniência, onde a Ana e Takaki que trabalham, e aos poucos vai se envolvendo, na pesca, ao menos não é um clube escolar feminino de pesca, parece ser diferente, lá está, acho que vai ser comédia, slice of life, uma boa animação, acho que vai ser uma boa aposta pessoal, dia 3 de outubro vai estrear, o que também já tem data estreia, é Rizira, eu quero muito ver esta terceira temporada, mas definitivamente tenho que ver os últimos episódios, da segunda temporada, porque há ali algumas coisas, que eu já não me recordo muito bem, eu gosto muito de Rizira, é aquele anime e secai, que não nos está sempre a tirar para a cara, que é um anime e secai, basicamente nós temos os dois primeiros episódios, e depois, mas quase que esquecem disso, temos aqui mais uma imagem, de uma das personagens, animação pelo pessoal da White Fox, o pessoal de Stains Gate, e lá está, só tenho receio, é que eles às vezes, opa, na história se atrapalham um bocado, e às vezes tornem a história um bocado confusa de seguir, na parte final da segunda temporada, eu senti um bocadinho isso, quem não estivesse muito atento ao que estava a acontecer, e ao que aconteceu na primeira temporada, poderia ficar ali um pouco baralhado, com o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, nos últimos episódios de Rizira 2, espero que não seja isto que vai acontecer, mas lá está, dia 2 de Outubro, temos Rizira 3, aí a estrear, acho que vamos ter um episódio especial, já sabemos que esta série anime, vai ser formada por 16 episódios, por isso vocês deixem embaixo nos comentários, que são fãs de Rizira, ou nem pôr isso. Para terminar, Red Flower em Portugal Play Asa, um novo mangá, ok, tecnicamente não é um mangé, é um manfra, uma banda desenhada francesa, feita ao estilo, do mangá japonês, Red Flower, para ser um mangá de luta, ser um homem a ser responsável pelos seus atos, Kelly tem um só sonho, passar a prova do Katafali, para se tornar um homem aos olhos da tribo, ou seja, o mangá tribal, só que o jovem rapaz tem dificuldades em integrar a filosofia pacífica do seu povo, e a sua impaciência atrai a cólera do pai, o rei, ok, então ele é um príncipe, é então que a Anansi, o feiticeito, é uma visão apocalíptica, a aldeia vai ser invadida por estranhos, dotados de um poder tão misterioso como mortal, projetado como conflito que ultrapassa, e vendo-se entre violência e vingança e magia, Kelly vai descobrir que tornar-se um adulto, é mais do que saber usar os punhos para lutar, ok, está previsto um, em 2024, em novembro, ser publicado um segundo volume, ou seja, está uma obra que tem relativamente poucos volumes, a Asa vai publicar, pois vai estar à espera que eles publiquem, o segundo volume, é sempre um risco, nunca se sabe se esta obra pode ser cancelada, ou nem por isso, já deu para ver aqui por algumas páginas, que realmente abraçam aquela cultura mais tribal, africana, algo assim do género, provavelmente o autor também será francês, mas também ali com uma descendência africana, em França existe muito isto, vamos ver, vou tentar trazer este mangá, para o nosso canal de Youtube, para vocês verem, mas lá está, fico sempre um bocadinho de pé atrás, com estas obras francesas, aqui em Portugal, prefiro sempre mais, vê-los publicar obras originais japonesas, aqui em Portugal, e depois talvez volta e meia, de longe a longe, trazer obras francesas, e outras nacionalidades, aqui para Portugal, pessoal, como habitual, vocês não se esqueçam de ajudar, de dar o like neste vídeo, e se não fizeram, subscrever-se no nosso canal de Youtube, onde nós falamos com vocês, sobre anime, mangá, e videojogos, forte abraço, até à próxima.